Bom dia, vamos meninos para mais uma aula de hoje e nós vamos falar hoje sobre carteira de identidade. Documento pessoal, a história, na página 22 e 23. Vamos para a história, ó, segundo ano, 22 e 23. Estou esperando em pegarem o livro. Já pegaram o livro? Então, abre aí nas páginas. Não está querendo sair igual, não, pronto. Vamos lá. Pronto. 22 e 23, lá no livro de história. Então, no livro de vocês ele traz uma abordagem sobre documentos pessoais, registros e históricos. Nós já falamos sobre certidão de nascimento. A importância da certidão de nascimento, que é o nosso primeiro documento aqui no Brasil, não é? E para nós obtivermos a carteira de identidade, nós precisamos da nossa certidão de nascimento. É o registro que comprova a nossa, para termos a nossa identidade, tá bom? Nós falamos também sobre carteira de vacinação. Outro documento também muito importante. E hoje nós vamos trazer um pouquinho, carteira de identidade, título de eleitor, vai trazer também. Nós vamos trazer um pouquinho falando sobre a CNH, que é a carteira de motorista, tá bom? E o passaporte. Mas focando na carteira de identidade. A nossa carteira de identidade é um documento pessoal. E hoje todos podem tirar a carteira de identidade, desde que tenha a sua certidão de nascimento. Abra aí no livro, na página 22, que ele diz assim. Outro documento pessoal muito importante é a carteira de identidade. Os adultos devem sempre estar com a carteira de identidade, mas esse documento pode ser feito com qualquer idade, tá vendo? Aí lá eles vão trazer alguns exemplos. Eu trouxe a minha aqui. Não observem. Olha. Vocês observam que a carteira de identidade, ela não é mais plastificada. Deixa eu mostrar a vocês. Olha aqui. Não plastifica mais. Tá vendo? Aqui é a minha carteira de identidade. Então, aqui eu vou ter na minha carteira de identidade, a minha foto, a foto da pessoa. E vou ter, ó, o meu polegar. Tá vendo? Direito. Aqui. Que aí lá no dia a gente vai molhar o polegar na tinta preta e vai, ó, registrar o polegar aqui direito. E aqui embaixo vai ter a assinatura do titular, que no caso sou eu. No caso, se a pessoa não for alfabetizada, se ela não conseguir escrever o seu nome, aí vai constar lá embaixo. Não alfabetizado. Certo? No local que é a assinatura do titular. Como tem aqui, ó, no exemplo do livro de vocês. Deixa eu mostrar. No livro de vocês aqui traz dois exemplos. De uma pessoa não alfabetizada e uma pessoa aqui embaixo alfabetizada. Então, vocês observem que aqui nós temos o polegar do titular, que é esse bebê, tá vendo? E não alfabetizado, porque ele ainda não assina, não consegue colocar o nome. E atrás, ó, olha aqui. Atrás da minha carteira de identidade, eu tenho algumas observações. Eu vou ter o número do meu RG, o número da minha carteira de identidade. Eu vou ter a data de expedição. Que é isso, data de expedição? Quando foi que eu fiz esse documento? Então, quando ele foi expedido? Quando foi que foi feito? Aí tá aqui a data de expedição. O nome do titular, no caso eu, o meu nome. A filiação. O que é filiação? O pai e a mãe do titular. Também vai constar. Aí tem naturalidade. Nasceu onde? É natural de onde? Nasceu que cidade? E o documento de origem que vem aqui, ó. Logo abaixo da naturalidade. A minha já tem o CPF. Porque quando eu já fiz, já incluiu tudo. Com o CPF também. E a data de nascimento, que é o ano em que eu nasci. Certo? Então, essa é a minha carteira de identidade. Que ela vem, um plasticozinho assim. Não é plastificada. Certo? E é um documento muito importante disso. Que nós temos que andar com a nossa carteira de identidade. Aí aqui o seguinte. Vocês vão realizar esse jogo rápido, de acordo com as observações feitas acima. Nas duas carteiras. Vocês vão comparar. O que é que tem de diferente? Nessas duas imagens aqui de carteira de identidade. O que é que tem de diferente? O que temos de semelhante? Certo? Aí assim, outros documentos também pessoais. Que a gente também utiliza. É o quê? É o nosso título de eleitor. Né? Eu sei que o título de eleitor. Acho que é a partir dos 16 anos, né? Que eu posso ter o meu título de eleitor. Para me dizer lá, ó. Escolher meus candidatos. Eu tenho o título de eleitor. E tenho também a carteira de motorista. Essa aqui, ó. Também ela não é plastificada. Olha aqui a minha. Ó. Não é plastificada. E é basicamente as informações que tem na minha carteira de identidade. Certo? Vem o nome. Vem o número do documento. O CPF, a data de nascimento, a filiação. Aí vem o número de registro. A validade. Porque essa daqui já vem dizendo quando é que eu vou trocar ela. Que no caso aqui eu troco ela em 2021. E também tem a minha assinatura. E a minha fotografia. Certo? Aí vem o passaporte. Olha aqui, ó. Nós temos também aqui o passaporte. Então, outros documentos nós temos aqui. Eu tenho a carteira de motorista. O título de eleitor. E o passaporte. Após vocês analisarem essas imagens. E dar uma lida no conteúdo. Que vocês vão me dizer o que é igual ou diferente. Eu quero que vocês realizem os dois jogos rápidos. Tá certo? O jogo rápido da página 22. E o jogo rápido da página 23. Combinado? Aí depois que vocês realizarem o jogo rápido. Vocês podem estar enviando para a Pro via WhatsApp. Combinado? Lá no nosso grupo. Vocês podem estar mandando. Tá certo? Beijo. E até a próxima.